Fala pessoal, beleza? Olha só como é que estava aqui a situação desse quarto. Esse teto nunca foi pintado. Essa parede que eu fiz de 3D, na verdade até pintei, mas depois o teto nunca tinha sido pintado. Esse aqui tinha sido feito uma reforma, essa parede estava de uma cor, depois só foi dado um demão aí de selador. Eu peguei, já fui organizando aí, forrei essa câmara que estava complicado para tirar daí. O guarda-roupa eu deixei ali mesmo e vou fazer um trabalho de pintor aqui hoje. Vocês sabem, eu não sou pintor, né? Eu peguei os produtos aqui da DryLev, né? Esse aqui é o Smart Resina, nossa queridinha, que é um dos produtos da DryLev que eu adoro. O Smart Resina, que ele é 5 em 1, ele é verniz, ele é primer, ele é selador, é membrana de cura, é impermeabilizante, né? Eu vou estar utilizando aqui ele como esse primer, fundo preparador, na verdade, para eu estar aplicando essa tinta, né? Lembrando que quando eu falo nos produtos da DryLev, né? Você vai encontrar no site escutoveio.com E sempre quando for fazer as compras, eu utilizo o meu cupom aqui, a GENESIO5, que vai lhe dar 5% de desconto. Então, eu vou colocar as compras no site escutoveio, tá bom? Então, eu estou aplicando aqui uma demão de selador, como você pode saber, chamar, né? O selador pode ser o Prime, que aqui ele saiu dos dois tipos de trabalho, né? Eu estou dando uma demão, aplicando ele todinho, né? É, uma coisa que eu pude notar, gente, que como ele é impermeabilizante também, essa Smart Resina, ele é selador e tudo, ele fica... É, quando você vai aplicar a tinta, ele fica quase assim, fica uma certa dificuldade para absorver a tinta. Então, se você deixar a tinta fina, ela fica querendo escorrer, tá? Então, isso foi uma coisa que eu percebi. Claro, que eu não sou pintor, eu não sei se realmente o problema foi esse, mas isso foi o que eu percebi. Eu estou aplicando aqui no teto, né? O demão no teto todinho também, né? Esse fundo preparador, né? O Prime, né? Eu peguei aqui os outros produtos da Dry Level, as tintas da Dry Level, né? Elastement, né? Smart Finite Color, né? Que são as tintas lá do site escutoveio também, que você vai encontrar. E essa tinta aqui, gente, são três baldes que eu recebi. Esse aqui é o branco, né? Você pode aplicar ele sobre massa, concreto, telha, gesso, drywall, qualquer superfície você pode aplicar esses produtos aqui. São os três baldes, a um é o camulso, o branco e o bege intenso, tá? Eu vou estar utilizando no teto, eu vou estar utilizando o branco. Eu vou estar utilizando o branco, o branco gelo, né? Que é o mais comum que a gente utiliza nos tetos, né? Como eu sempre falei pra vocês, eu não sou pintor, eu me arrisco a desse trabalho pra mim, porque é pra mim mesmo, tá? Desculpa aí o mau jeito de conduzir a ferramenta, porque na verdade eu como pintor sou um excelente gessero, né? Vocês sabem minha profissão, vocês estão chegando aqui de paraquedas. Eu sou gessero há quase 28 anos e na parte do gesso eu me garanto, só que na parte de pintura não é minha praia, né? Mas com dicas dos amigos aí da internet, a gente tem bastante amigos, a gente consegue fazer algumas coisas aí pra gente mesmo, tá bom? Não me arrisco em fazer pros outros, mas pra mim, porém eu consigo fazer um trabalho que dá pro gasto, vamos dizer assim, né? Pra gente mesmo a gente faz do jeito que fizer, tá bom? E a gente não é aquelas pessoas de muito luxo, tá? Então a gente precisa fazer. Lembrando pra vocês aí que não nos seguem aí no nosso canal no YouTube, na nossa plataforma de vídeo. Passa a nos seguir, curta nossos vídeos. Nós estamos aí com o nosso propósito de levar o nosso conhecimento a mais pessoas, chegar pelo menos a 100 mil no YouTube esse ano. Estamos chegando aos 80 ainda. Aqui eu já fui aplicando aqui uma, vamos dizer assim, um recorte que chama, né? Essa parede aqui, né? Eu vou fazer esse 3D, deixar ele branco mesmo. Tô aplicando aqui a cor camurce aqui nesse, fazendo um recortezinho aqui. A parte mais chata que eu acho é essa parte, pra fazer o recorte, fechar os cantinhos. Porém, eu tô conseguindo fazer, né? Como eu falei, pra mim mesmo. Então, não deixando muito feio, tá bom, né? Aqui eu já comecei a pintar, sem tá gravando, tava pintando lá, porque eu me lembrei que tinha que gravar, pra mostrar pra vocês aqui. E tô utilizando aqui com rolo, sem o cabo, né? Sem o extensor. Lembra que esses dois furos aí, a gente tem uma espécie de cabide, que a mulher coloca ali, nossa. Uns cabide aí, né? Então, eu deixei esses furos aí, que depois eu vou colocar novamente. E esse outro aí não está verde aí, eu suporto a televisão. Fica aí, tá? Esse parafuso aí. Então, por isso que eu vou deixar assim, tá bom? Aí, tô aplicando aqui uma demão bem generosa de tinta, né? Na cor camurce, camurce. Por sinal, essa cor é muito bonita, viu? Eu pedi essa tinta, e quando chegou, que eu comecei a utilizar, gostei muito do resultado. Todo mundo aqui em casa gostou. Fica excelente. A cobertura é muito boa. Por sinal, as tintas, os produtos da Dry Leve em si, né? Do site, estão todos de parabéns. Muito bom. Essa tinta, nem se fala, é uma tinta emborrachada, impermeável. É muito bacana mesmo. É muito boa, viu? E se fosse você, quando fosse pintar a sua casa, comprava as tintas lá do site Escuta o Velho. As tintas da Dry Leve em si, né? Eu tô passando aqui essa camada, né? Essa aqui tá com um tempinho, tinha sido pintado de verde, tá? Daí eu passei a primeira camada, vocês podem ver, tá dessa forma aqui. Eu vou pintar duas paredes de uma cor e de outra, né? Essa prazer aqui, eu pintar essa cor. E essa outra aí do 3D, deixando o 3D no meio de branco, pra dar um destaque nessa parede, né? Aí eu passei uma demão, todas as duas paredes que eu quero dessa cor. Na sequência aqui, olha, eu vou vir com a segunda demão. Então, essa aqui é a segunda demão já, eu vou tá aplicando. Lembrando que as outras duas paredes, eu pintei de bege intenso. Eu pintei o teto branco, duas paredes de camusso e duas bege intenso. Aqui eu tô usando um cabo de vassoura, na verdade, não é um extensor de cabo de rodo, não. Como menos foi o pintor, eu não tenho essas coisas. Eu tô usando um cabo de vassoura aqui, tô aplicando na parte de cima aí dessas paredes, né? Lembrando, como eu falei antes, o trabalho mais difícil que eu achei de trabalho de pintor foi os cantos. Os cantinhos pra deixar eles, quando se trata de duas cores, né? Deixar eles bem alinhadinhos, só de um lado, é muito complicado. Mas, porém, você tem um pouco de paciência, você consegue, tá bom? E como eu costumo dizer, minhas dicas aí são pra aquelas pessoas que não são profissionais. Nesse caso aqui, eu nem sei se eu posso tá dando dica, mas eu posso dizer que eu fiz assim, né? Porque eu não sou profissional nessa área, mas eu consigo fazer um trabalho que dá pra mim nosso gasto, como eu falei antes. É, porque pra mim mesmo, ele não deram aquelas pessoas de coisa muito luxuosa, não tem muito luxo, né? Esse aí, essa base bem aqui do lado aqui, perto da tomada, essa tomada, nossa caixinha. Essa aí é uma base pra ele guardar o receptor, colocar o receptor em cima da TV e fica naquele ponto ali que tem aqueles dois, três parafusos. E essa outra base aí, eu coloco o receptor em cima e descontrolo da TV. Aí no quarto, tá bom? Aí eu tô fechando aqui novamente essa outra, essa parede, essa outra segunda de mão, né? Lembrando sempre que eu não sei se dois de mão é o tanto certo, o importante é que fique bom, né? Você passa até, fica bom. Aqui do outro lado, eu acho que eu já passei, já dei a segunda de mão, já tá... Foi esse aqui, já fiz o recorte aqui na outra parede, essa parede da janela, que eu vou pintar com bege intenso. Não, tenho a condição de mostrar todos os detalhes, como é que eu posso dar um recorte, porque... Então o vídeo vai ficar muito longo, eu tô usando esse aqui mais uma vez, a tinta tá... A Smart Mente, a Smart Cola, né? A Smart Cola Fit, né? Eu vou usar esse aqui, o Beige, olha aí, ó... Beige intenso, por sinal, as cores, muito bonita. Essa daí que eu não fui pedir lá no site, foi minha filha e minha esposa que pediram. Eu escolhi o camussa, né? E o branco, eu falei, não, o teto eu vou pintar tudo de branco e vou usar uma cor camussa, né? Aí, eu pedi pra elas escolheram mais uma cor, elas escolheram essa bege intenso. Porém, quando chegou, todo mundo gostou mais, foi das camussa. Mas, por sinal, o Beige também fica bonito. É uma espécie de cinza, assim, bem... É diferente, né? Entrando aqui, essa cobertura, essa parede, a primeira de mão, tá? Essa daí não tinha sido pintada, tá, parede ainda. Ela foi feita em gesso e não foi pintada, porém, tem sido pintada agora. Desculpa aí se o vídeo tá sendo longo demais, porque, na verdade, eu quis amostrar bastante detalhes do que eu tô fazendo, né? Então, quando o camarada não é profissional naquele que tá fazendo, ele gosta de fazer com o máximo que pode. Aí, eu tô fazendo já a cobertura desse lado aí quase por completo, tá? Quase por completo. Quando ela tá molhada assim, ela parece um pouco, as duas cores, mas depois que seca, fica muito diferente. É muito diferente uma da outra, tá? Diferente mesmo. Por sinal, a escambuça, gente, é muito bacana mesmo. Assim, fica assim, uma cor quase parecida um pouco com abóbora, assim. Cor de pesco, não é tanto. É parecido com pesco, exatamente, mas parecido com pesco. Aqui, como vocês podem estar vendo aí, eu dei um endemão nessa parede também, já nessa parede aí da... Aqui, no caso, é aquela outra parede de trás, o guarda-roupa que ficou o guarda-roupa tampando. Eu deixei pra essa segunda parte aí, e eu dei uma demão nessas duas paredes, essa do guarda-roupa e essa outra aqui da janela. Agora eu tô vindo com a segunda demão aqui nessa janela. Perceba aí que minha bermuda desceu aí. Eu tive que censurar aí grande cena aí desse vídeo, porque eu tava mostrando aí meu traseiro aí. E como vocês podem estar vendo aqui, eu tô passando a segunda demão aqui nessa parede da janela, tá? Pra vocês... Tá vendo aqui o resultado, tá bom? Aí, como vocês podem estar vendo aqui, já cheguei ao final, né? Pintei desde duas demão. Duas demão nas duas paredes, nas quatro paredes, na verdade, no teto. Já tá bom, já tá... Essa aí tá ainda molhada ainda, mas... O resultado, pra nós, foi bom. Muito bacana mesmo. E todo mundo gostou aqui. E o vídeo de hoje era essa dica que eu tinha pra vocês aí. Aqui, vocês podem estar vendo aqui o 3D. É, deixei de branco mesmo. Acho que eu vou passar um martirzinho nela depois.